Como você age quando os seus valores são aviltados, são confrontados, são colocados em prova? Quando você tem clareza dos valores que te movem, fica mais fácil de tomar decisões. Decisões melhores e mais congruentes com aquilo que realmente faz sentido e com aquilo que realmente é importante para você. As nossas decisões são tomadas com base em valores. Mas nem sempre isso é feito de uma forma consciente. E a consequência disso é que pode ser que você esteja tomando decisões de acordo com valores que não são seus. De acordo com valores dos seus pais ou valores que foram embutidos, trazidos para você por muito tempo, mas que realmente não fazem sentido, não conectam com aquilo que você realmente acredita. Legenda por Sônia Ruberti